Chegou o mês mais festivo do ano, o mês das bandeirinhas, das quadrilhas, do bumba meu boi e claro, das comidas mais deliciosas do Maranhão. Hum, dá até água na boca, só em pensar em todas essas delícias que vão da torta de camarão ao arroz de cuchá. E por falar em arroz, a gente veio no restaurante do Senac, atrás dessa preciosidade da culinária maranhense. Olha, quem é leigo assim como eu no universo da culinária, imagina que o arroz de cuchá leva simplesmente o arroz e o cuchá. Mas aqui na cozinha a gente percebe que não, tem vários outros ingredientes fundamentais nessa receita e que dão o sabor todo especial ao prato. Tem o gergelim torrado, tem o camarão, além de tomate, tem cebola, pimentão, todos bem picadinhos, o azeite e todos esses ingredientes juntos dão esse sabor especial, esse prato tão tradicional da culinária maranhense. O mestre de cozinha está aqui falando sobre essa possibilidade de você fazer um prato arroz de cuchá, que é muito tradicional nesse período junino. Exatamente. Falando das festas juninas, é bom lembrar que a nossa gastronomia, ela recebe um toque, vira estrela nesse período junino. Inclusive nós temos o nosso arroz de cuchá, que é carro-chefe da gastronomia maranhense. Então, nada melhor do que demonstrar para você como é que é feito o nosso arroz de cuchá. E vamos para a preparação então. Aqui nós iremos preparar agora o nosso arroz de cuchá. É necessário utilizarmos primeiramente um azeite extra virgem. Logo em seguida nós colocamos o pimentão. Esse pimentão vai ser refogado, onde ele perde um pouquinho da acidez dele. Como esse vai ser consumido logo, acrescenta-se um pouco de tomate. Refolga-se tudo muito bem. Acrescentamos o nosso camarão seco. Esse camarão nós desidratamos, tiramos o sal e acrescentamos nessa mistura. Jamais podemos mudar essa sequência, porque se eu coloco a vinagreira antes do camarão, o camarão ele não solta esse sabor, que é dele mesmo. Só lembrando uma curiosidade, o cuchá que é a folha de vinagreira, isso aí é a herança dos nossos índios, que trouxeram para o Maranhão. E hoje está aí na culinária maranhense, depois do camarão agora, vai ser acrescentado justamente a nossa vinagreira, que ela já foi cozida e depois batida na ponta da faca. Então aí é refogado. Então depois de refogado, nós acrescentamos agora o gergelim, que sem esse ingrediente o nosso arroz com chá não fica completo. Logo após nós colocaremos agora o leite de coco, que também é um ingrediente muito rico. Bom, depois dessa junção de todos os ingredientes, por último agora, nós vamos acrescentar o arroz branco já cozido, para que possa dar o toque especial ao nosso arroz com chá. Esse é o verdadeiro arroz com chá? Esse é o verdadeiro arroz com chá. Aí está o nosso arroz com chá. Agora, para que tenha uma aparência melhor, para que tenha uma saída melhor, com a gastronomia totalmente contemporânea, nós iremos montar ele em um prato especial, para que possa ser servido. Toda essa preparação faz parte das atividades dos cursos de culinária do SENAC, que esse mês está com uma programação especial, com aulas sobre comidas típicas do período junino. São programas voltados para gerações de renda. Então essa pessoa quer trabalhar como autônoma, ela quer ter um entendimento maior. Da nossa culinária regional, ela faz o curso, que tem previsão hoje de iniciar no dia 13 de junho. Então ela tem, hoje ela está custando, tem uma taxa única de R$ 290. É um curso que está incluso o material de idade, o certificado e o próprio insumo, que vai ser utilizado para as preparações ao longo da semana. O Igor já fez o curso e agora está reciclando os conhecimentos que aprendeu. É que ele vai participar de uma competição nacional e aposta nos segredos da culinária maranhense para se destacar. Ter um foco, treinar bastante e com a ajuda dos meus instrutores, tanto professor junto com a professora Tanara, com certeza no final eu tenho um bom resultado. Agora, Igor, vem a melhor parte. Eu vou experimentar aqui na sua frente o arroz que você acabou de fazer. Tudo bom? Perfeito, Igor. Parabéns. Um verdadeiro arroz de puxar. Obrigado. 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 Obrigado.